Muito bem, muito bem, salve salve moçada, belezinha, como é que vocês estão, estão me vendo aí, como é que tá o áudio, antes de mais nada é sempre importante verificar o áudio, importante verificar a qualidade do vídeo, digam pra mim aí, vocês estão vendo a minha cara, como é que tá aí a qualidade, beleza, estão me ouvindo bem, também, sejam muito bem-vindos ao FirstGui, aquele evento que vai te ensinar de fato a desenvolver uma interface gráfica do zero pela primeira vez em linguagem C, caso você não tenha feito isso ainda, né, a gente já tá rodando o evento, na verdade, desde o sábado, quando eu divulguei a existência do nosso grupo no Telegram, aquele grupo específico pra tirar dúvidas sobre o FirstGui, sobre a interface gráfica, sobre o Visual Studio, sobre a biblioteca WX Widgets, beleza, tem um monte de gente lá no grupo que tá com dificuldade, que não conseguiu ainda instalar a biblioteca e fazer o código compilar, e gente, isso é extremamente normal, tá, então quero deixar vocês aí que estão derrapando um pouco na curva, tranquilos, porque isso é muito normal, vocês não sabem, na verdade, quanto tempo eu próprio gastei até entender a documentação da WX Widgets, até realmente conseguir instalar e fazer o negócio rodar na minha máquina, eu levei algumas horinhas lendo documentação do Visual Studio, lendo documentação do próprio WX Widgets, bem como mexendo e fuçando, né, não adianta só ler, a gente tem que testar muito, e fora, assim, quer queira, quer não, a gente vai depender muito dos fóruns, né, o bom e velho Stack Overflow, o Google, são ferramentas poderosíssimas pra gente conseguir, de fato, sair e destravar, tá, e na verdade, gente, essa é uma skill que vocês vão ter que desenvolver na vida de programadores e programadoras de vocês, não só programadores e programadoras, mas aqueles também que vão trabalhar com infra, que vão trabalhar com o design do usuário, experiência do usuário, segurança da informação, enfim, muito, na verdade, quase tudo o que você for fazer de projeto na sua vida, você não vai conseguir fazer tudo da sua cabeça, você vai depender, sim, de algum diálogo com colegas em fóruns, você vai depender, sim, de uma troca com grupos de WhatsApp, você vai depender, também, de pesquisa extensiva em documentação, então, desenvolvam essa skill, a skill de saber pesquisar, que é o que eu chamo, geralmente, aí, de independência cognitiva, sou cheio dos meus termos, né, e também você vai precisar, sim, ler documentação e ter persistência, então, não só as skills técnicas, as suas habilidades técnicas, as hard skills, skills, que o mercado chama de hard skills, né, nós temos também as soft skills, que é aquela skill sua, aquela sua habilidade que você tem de comportamento, como você se comporta quando você se depara com um problemaço na sua vida, né, eu sei que muitos dos que estão assistindo aqui hoje, tem, na verdade, o início da carreira começando agora, né, então, para agradecer a presença de todos aí, eu vou começar a dar um pouco de boa noite para os meus amigos aqui, a Heloísa Muniz, boa noite, a Dália Graziella, Isabela Barros, David Carvalho, boa noite, meus heróis, José Artini, beleza, José? Olha aí, o Tiago Sérgio, belezinha, Douglas Balbino, Matheus Escorpione, a minha amiga Janir, gente, é o seguinte, ó, quem tiver com dificuldade para instalar a biblioteca, eu sei que a Janir já conseguiu instalar a biblioteca dela e está dando ajuda de graça lá no grupo do First Gui no Telegram, hein, se você está assistindo o vídeo aqui agora e ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no link de cadastro, tá, e você vai poder entrar no grupo do Telegram daí, maravilha, Carlos Hertz, boa noite, meu querido, belezinha? Muito bem, gente, eu vou pedir um favorzaço para vocês, né, vocês que se inscreveram, que estão aqui proativamente, agradeço de coração, vocês têm a oportunidade, inclusive, de participar lá do grupo do Telegram e eu tornei essa primeira live aqui pública, tá, então, basta, por gentileza, se vocês quiserem me ajudar, basta clicar no link de compartilhar aí e jogar nos seus grupos de WhatsApp, joga lá no Telegram, joga lá no Insta, enfim, chama os teus amigos que eu tenho certeza que esse povo vai curtir, tá, ó, o Felipe Wellington aí, Diego Mendes, beleza, Fernando Almeida, é isso aí, Maicon Leandro, só gente bonita, só gente interessada, né, mas então eu estava falando para vocês de mercado, moçada, muitos de vocês aí estão começando agora, alguns eu já sei que já são velhacos aí, já são veteranos, ó, José, a Eloísa, o Rodney, não sei se o Rodney está presente já, o meu amigo Matheus Scorpione, galera, tem a humildade de reconhecer que ainda tem uma curva de crescimento na carreira, mas essa galera que eu falei o nome aí, eu tenho certeza que já está um pouquinho avançada, já estudou, por exemplo, estrutura de dados, já viu programação orientada a objetos, e aí vai ter um pouco mais de facilidade em ajudar os colegas lá no grupo, lá no grupo do Telegram, né, eu espero contar com a ajuda de todo mundo para se ajudar a fazer o trem rodar, né, o objetivo aqui, moçada, é fazer o trem rodar, tá, e o mercado, ele é esse cara que vai te pedir para resolver o problema, o mercado é esse cara, esse ente que muitas vezes é bonzinho, é benévolo, bonzinho não é, mas benévolo, né, te dá muitas oportunidades, benesse, mas também não deixa barato, o mercado cobra e cobra caro, né, cobra a qualificação, olha o Dyson aí, bicho, tudo bom, Dyson, Dyson Navarro, que é o meu gerente de vendas, viu, Dyson Navarro aí está firme e forte, olha a Claudiane aí, beleza, Claudiane, do Na Computação, bora voltar com esse blog do Na Computação aí, Claudiane, maravilha, gente, é o seguinte, o que o mercado vai pedir de você, além de persistência, além de soft skills, além de saber pesquisar no Google e resolver problemas, e aí quando a gente fala de pesquisar no Google, geralmente você vai sim ter que pegar um código pronto de alguém lá e tentar fazer rodar, ok, e isso é normal, isso é normalíssimo, né, tá, se um contratante, se um empregador, ele vê que você não sabe se virar e não sabe Googlar para resolver os seus problemas, meu amigo, minha amiga, você provavelmente já não vai conseguir dar conta de entrar nessa empresa, tá, então tenha certeza que você saiba Googlar, maravilha, além disso, o que a pessoa precisa saber para ser bem aceita no mercado? E aí, tem coisas que independem da tecnologia, geralmente a gente fica focado, por exemplo, ah, eu vou aprender é Java, ah, eu vou aprender é JavaScript, ah, eu vou aprender é HTML, CSS, ah, eu vou aprender é Cloud Computing, vou mexer com Azure, vou mexer com, enfim, com AWS, e as pessoas não percebem que na verdade a tecnologia, gente, a tecnologia ela muda de tempos em tempos, o que hoje é, por exemplo, a Azure da Microsoft, daqui a 2, 3, 15 anos, pode ser uma outra empresa que ultrapassou a Microsoft e que está dominando o mercado, e aí você tem que abandonar aquela velha tecnologia e migrar para a nova tecnologia, então eu diria para vocês, não se prendam à tecnologia, é claro que é importante estar se atualizando, acompanhando os movimentos de mercado, óbvio, ainda mais enquanto desenvolvedor, a gente sempre quer mexer com a coisa nova, né, o desenvolvedor ou a desenvolvedora que é agilizado, que corre atrás, geralmente quer estar mexendo com o que foi lançado recentemente e que está bombando no mercado, né, claro, isso é legal, isso é positivo, mas antes de você chegar nesse nível de estar na tecnologia de ponto, de estar acompanhando o que está saindo lá na frente, você tem que formar uma base sólida de conhecimento, e a base sólida de conhecimento, aí sim, eu vou dizer para vocês que é praticamente, vamos lá, o cara tem que ser um super dotado, a menina tem que ser assim, ninja, para conseguir aprender essas coisas todas, sem passar pela universidade, a base quem vai te dar é a universidade, gente, é o seguinte, eu não estou dizendo que é só a universidade, eu também não estou dizendo que são só os cursos qualificatórios lá, de qualificação, perdão, para aprender tecnologia, tanto uma quanto outra coisa são valiosos, né, existem várias pessoas, várias empresas hoje vendendo cursos online aí que são maravilhosos, eu vou falar o nome, tá, o Gustavo Guanabara vende cursos excelentes, quem mais, o pessoal da Next Level Week, como é que é o nome daquele povo? Rocket City vende cursos legais, tem um menino que chama Wesley Williams, que se não me engano ele é da School of Code, que também vende conteúdo super legal, beleza, então tem várias pessoas vendendo aí conteúdos excelentes para programação web, para programação do momento, da modinha, né, é importante isso? É, só que você para chegar naquele nível de fazer esses cursos mais avançados, eu Pietro, o que eu aconselharia, como alguém que já está completando 10 anos de formado agora em 2021, né, eu diria para você o seguinte, se você tem a base muito bem fundamentada, na hora de você chegar e ter que aprender uma nova tecnologia, você vai se sair muito melhor, você vai ter muito mais facilidade, tá, e o que é a base? O que uma empresa, o que um contratante hoje, né, falando de skills técnicas mesmo, de hard skills, o que ele vai querer saber se você já domina? Ele vai querer saber se você domina lógica de programação ou básico? Lógica de programação, você sabe criar soluções algoritmicas? Você sabe usar, por exemplo, estruturas de repetição, um for, um while, com propriedade, sem dor de cabeça, tá, você sabe usar vetores, matrizes? Aí a gente já começa a avançar para uma parte mais aprofundada ainda, de base, quer dizer, saindo da lógica de programação, o segundo passo é, você entende estruturas de dados, você sabe manipular pilhas, filas, listas em geral, listas dinâmicas, listas estáticas, grafos, você sabe trabalhar com árvores, algoritmos de busca, você entende análise de algoritmos, você sabe ver se o seu algoritmo está eficiente ou não, então essa seria a continuação da lógica de programação em forma de estrutura de dados e depois de análise de algoritmos. E aí o mercado vai querer saber também se você domina skills como orientação a objetos, você sabe o que é classe, você sabe o que é objeto, você sabe padrões de projetos, como criar soluções, como aplicar soluções bem conhecidas em problemas também bem conhecidos, né, com orientação a objetos, beleza? E aí o que mais? Sabe lógica de programação, sabe estrutura de dados, sabe orientação a objetos, o próximo passo é aprender o quê? É bancos de dados, você trabalha bem com bancos de dados, sabe modelar um banco de dados, você sabe identificar quais são as entidades e quais são as relações entre essas entidades, beleza? E dominou o banco de dados, aí você vai lá, banco de dados, seja o banco de dados estruturado ou não estruturado, um relacional ou não relacional, com SQL ou sem SQL, maravilha! Sabe criar um banco de dados? E agora, você sabe integrar esse banco de dados com o que você fez de lógica de programação, estrutura de dados e programação orientando objetos, beleza? E aí, feito isso, você já tem a base grossa do programador e da programadora, feito isso, você já tem lá aquela visão do que realmente é preciso e do que realmente um empregador vai te cobrar. Porque muitas vezes o empregador, ele vai te pegar sem saber muito bem de Java, sem saber muito bem de linguagem C, C Sharp, JavaScript, ele vai ter noção de que você não sabe isso a nível profissional. Agora, se você estudou essa base que eu acabei de comentar contigo, lógica de programação, estrutura de dados, programação orientada de objetos, banco de dados, assim, isso aqui é o que eu considero de essencial. Antes de saber essas quatro coisas, nem tente se aventurar a uma vaga de emprego em uma instituição aí que tenha desenvolvedores na sua equipe. Por quê? Porque provavelmente eles não vão te contratar, porque daí é muita dor para eles. Agora, se você tem o básico, mesmo que você não domine a tecnologia com a qual eles trabalham de forma absoluta, as empresas vão te contratar por quê? Primeiro porque o mercado de trabalho de TI, vocês sabem muito bem, ele é extremamente carente de profissionais qualificados. Então a galera quer mesmo que você vá lá, dê a sua cara e que demonstre que você tem interesse em aprender. Porque feito isso, eles vão te treinar, eles vão te deixar aprender por um período de experiência. Depois de dois, três, seis meses dentro da empresa, você já tem uma noção legal das tecnologias. E é isso que é importante você ter em mente. Sem a base, você vai ter dificuldade de ser contratado pela empresa. Agora, claro, vamos lá. Ah, professor, agora eu comprei um curso aqui de Java, paguei lá R$5.000 no curso de Java e estou mergulhando no curso de Java e vou tirar uma certificação depois. Aí, lógico, dentro desse curso de Java, provavelmente essa pessoa que te vendeu um curso, por esse preço, ele deve pelo menos te ensinar lógica de programação, estrutura de dados, orientação a objetos e bancos de dados, tudo dentro desse curso. Porque se ele está te vendendo um curso desse nível, desse nível financeiro, sem te entregar a base para além da tecnologia Java que seja, aí talvez você tenha que trocar de curso, você tenha que pedir reembolso e tal, né? Mas você vai acabar aprendendo a base junto nesses cursos também. Beleza? Então fica a dica, fica a dica. Olha só. A moçada está comentando bastante aqui. Vamos lá, vamos ver aqui o que o povo está falando. Não consegui acessar o grupo do Telegram. O Felipe Wellington falou aqui. Felipe, veja o seu e-mail. Você acessou o seu e-mail? Deu certo? Veja lá. Olha o Liana aí. Boa noite. John, J. Silva. Beleza, moçada? Então, olha só. Isso é o que o dev tem que saber no básico, no mínimo do mínimo. Agora, se você já corre atrás, por exemplo, de aprender uma tecnologia com propriedade, por exemplo, quer estudar um Java. Geralmente, linguagens como C e Java, geralmente são ensinadas na faculdade. Algumas instituições ensinam também PHP e Python. Então, assim, pega uma dessas linguagens que você está aprendendo na sua faculdade e se aprofunda nelas. E tenta se candidatar a vagas desse troço que você já estudou. Quer dizer, não fica tentando estudar um milhão de coisas ao mesmo tempo. Vá etapa por etapa. Por exemplo, se você acabou de chegar na computação, se você acabou de chegar no TI, meu amigo, você tem que estudar lógica de programação. Estudou lógica de programação? Vai para a estrutura de dados. Estudou essas duas coisas com clareza? Estuda em paralelo ali. Aí sim, já pode ir estudando ali. Em paralelo à estrutura de dados, já pode ir começando a aprender orientação a objetos. Beleza? Está tendo uma noção boa de orientação a objetos? Já está entendendo legal? Aí você vai estudar banco de dados. Estudou isso tudo? Começa a disparar currículo. Começa a disparar currículo. Não precisa ter medo. Quem não tem experiência, não tem e ponto. O que você vai colocar no currículo? Vai colocar que você está estudando tal e tal assunto, que você já cursou tal e tal matéria, que você domina tal e tal língua, que você fez tal e tal e tal curso de qualificação. Esse é o seu currículo. Seu currículo vai ter uma, duas páginas? Não interessa. Manda o seu currículo para toda e qualquer empresa que você achar que tem uma vaga que te interessa. Por quê? Porque o mercado é carente. Já falei para você. A empresa vai te contratar e vai te formar lá dentro. Confia. Confia porque eu converso com os empresários direto e reto. Inclusive aqui em Maringá, para quem não sabe, eu faço parte da software da Maringá, que é uma associação de empresários que já está aqui rodando há mais de 10 anos. Acho que se não me engano, 12 anos. Esse aqui é o mandato no qual eu participo. E os empresários falam justamente disso, que eles pegam na mão e ensinam. E o que você vai provavelmente aprender a mais dentro da sua instituição na qual você for trabalhar? Você vai aprender sobre testes, provavelmente. Se for uma empresa que não liga muito para testes, aí você vai ter a oportunidade, inclusive, de inserir os testes na empresa e ascender ali dentro do quadro de funcionários. Você começa a melhorar processos. Você começa a demonstrar que testes de qualidade fazem sentido dentro de uma empresa que não trabalha com testes. Talvez você tenha uma oportunidade aí. Agora, se a empresa já trabalha com testes, ela vai te mostrar. A gente tem um processo assim, no qual o seu código vai passar por uma análise, por um analista de sistema. O seu código vai ter uma revisão. E ainda nós vamos fazer um teste com uma equipe dedicada de teste lá, o povo do QA, lá do Quality Assurance, tá? Então, testes é uma coisa legal de aprender também lá quando você estiver querendo se candidatar a uma vaga de emprego. Por que eu estou falando de mercado antes de partir para o troço logo, moçada? Porque eu sei que tem muita gente que está começando agora, tá? Tem muita gente aí que não está na universidade, que está começando agora e que está vindo para esse evento justamente para aprender o caminho das pedras, né? Tá, testes. E o que mais? Controle de versionamento. Então, você vai trabalhar com o SVN da vida. O SVN já é meio antiguinho. Mas um GitHub, um Bitbucket, tá? Você vai ter que trabalhar com controle de versionamento. Por quê? Porque as empresas de grande porte, elas vão ter milhares de pessoas, muitas vezes, que já trabalharam com aquele código e mais centenas de pessoas que estão trabalhando com aquele mesmo código em paralelo no desenvolvimento dos produtos. E aí, se não houver um controle de versões, se alguém fizer um código de problema, que deu pau lá, deu problema, aí essa pessoa, ela vai fazer o quê? A equipe vai perder o produto? O cliente vai ficar louco? Não. A gente reverte aquela alteração para uma versão estável e continua fazendo o produto rodar e o cliente pagando, né? Então, essa é a ideia. Controle de versionamento e testes são os dois outros assuntos que eu queria que vocês aprendessem antes de ir para o mercado, tá? E o que eu vou falar para você com relação a interfaces gráficas? Você não precisa dominar interfaces gráficas para ir para o mercado. O mercado provavelmente vai te ensinar interfaces gráficas. Por quê? Porque interface gráfica não é algo que só tem uma forma de fazer. Claro, existem... A gente sabe muito bem que na tecnologia existem diversas ferramentas que vão te permitir criar uma solução que se encaixe na necessidade do seu cliente. Qual é a melhor interface gráfica? Qual é a melhor linguagem? Qual é a melhor framework? Qual é o melhor... Qual é a melhor cloud para eu subir o meu servidor? A melhor é aquela que resolve o problema do teu cliente. Não interessa se você domina Java e teu cliente lá está pedindo um troço que só dá para fazer, por exemplo, em Ruby. Meu amigo, vai aprender Ruby e vai fazer o trem. Essa é a ideia. Essa é a ideia, tá? Interfaces gráficas, portanto, não é algo primordial na minha visão. Claro que se você for já querer ser... Eu estou falando primordial para quem quer trabalhar em uma empresa para crescer com a experiência de uma empresa grande, tá? Agora, se você quer ser, por exemplo, por exemplo, um freelancer um freelancer daquele que vai desenvolver soluções web direto para o cliente aí você vai ter que saber a interface gráfica. Mas geralmente você vai fazer um sisteminha web com HTML, CSS e JavaScript, né? Aí, beleza. Eu acho que aí é o mínimo do mínimo é você aprender um HTML, um CSS e um JavaScript, tá? Essa interface gráfica que eu vou te mostrar aqui ela provavelmente vai ser muito mais utilizada se você for trabalhar em uma empresa, por exemplo, como uma Microsoft, como uma Red Hat, como, sei lá, como um... uma Adobe da vida. Por quê? Porque são sistemas que rodam geralmente no desktop, tá? E vocês vão ver no futuro ainda uma espécie de equilíbrio entre o que é sistema web e sistema desktop. Por quê? Existem previsões de que a internet não vai dar conta do tráfego de banda necessário para que os dados sejam realmente entregues a todo mundo que vai usar a internet daqui em diante. conforme os dispositivos de IoT começarem a crescer exponencialmente e conforme a produção de dados simplesmente ultrapassar a noção de que a gente tem do volume de dados que a gente já tem hoje que já é algo estrondoso, né? Conforme essas coisas forem chegando num teto, num limite a gente vai precisar de soluções alternativas. E quais seriam as possíveis já soluções, as dicas as perspectivas para uma internet com tráfego super carregado? É a computação de borda. Então a gente vai ter um equilíbrio. Se hoje lá 70, 75, 80% dos sistemas que rodam hoje são sistemas web existe uma tendência de que os sistemas web eles diminuam de tamanho e os sistemas desktop e os sistemas que rodam sem a necessidade de uma conexão com a internet os sistemas que rodam stand alone na ponta computação de borda computação para desktop isso vai tender a crescer a voltar a crescer é um mercado que vai tender a se equilibrar com os sistemas web ok? Então essas são previsões isso pode se confirmar ou não mas e aí qual que é a motivação para estudar interface gráfica professor? Se você está falando aqui não é primordial não é primordial caso você vá ser por exemplo um programador web se você for programador back-end agora se você for trabalhar para desenvolver um sisteminha desktop se você quiser vender isso como freelancer também por que não? por que não? tá? então eis a importância de estudar interfaces gráficas em linguagem C por exemplo e hoje a gente fala da biblioteca gráfica WX Widgets beleza? a biblioteca gráfica WX Widgets como é que escreve isso professor? pelo amor de Deus WX Wid... o que é isso? então se escreve assim moçada WX Widgets tá? é assim que se escreve deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando aqui olha só o David Carvalho e para um engenheiro de requisitos olha só engenharia de requisitos assim é realmente se você for lidar com o cliente direto se você for um freelancer viu David se você for um freelancer você mesmo sendo dev você vai ter que ser um engenheiro de requisitos você vai precisar principalmente sendo freelancer você vai precisar conversar com o seu cliente você vai precisar entender as dores dele e precisar principalmente entender o que ele quer que muitas vezes nem ele sabe o que ele quer tá? então olha só é assim é um desafio você extrair do cliente o melhor que ele pode te oferecer tá? engenheiro de requisitos é primordial independente de quem vai fazer esse trabalho tá? inclusive David é o seguinte é... o nosso engenheiro de requisitos é importante que ele saiba programar o mínimo tá? é importante que ele saiba programar um pouquinho por quê? porque quando ele vai capturar as intenções do usuário ele tem que saber mais ou menos como que o sistema vai... ele tem que ter uma noção de como o sistema pode ser organizado depois de ser engenheiro de requisitos se for uma pessoa distinta do por exemplo analista ou arquiteto de sistemas esse engenheiro vai ter que se conversar com o arquiteto para desenvolver o design do sistema as classes do sistema na verdade a arquitetura do sistema como um todo vai ser um sistema monolítico? vai ser um sistema em camadas? vai ser um framework com plugins? como é que vai ser esse sistema? e mais esse sistema vai usar quais tecnologias? ok? então a partir disso o engenheiro de requisitos ele tem que ter a noção da ponta a outra ponta do desenvolvimento o engenheiro de requisitos ele está na primeira etapa do desenvolvimento de software só que quando isso voltar para o cliente em forma de produto implantado o engenheiro de requisitos ele vai estar passando por todos os processos todas as etapas por quê? o que o engenheiro de requisitos colocou lá no início esse requisito mapeado no início ele vai passar por análise por arquitetura por desenvolvimento por reanálise por testes e aí implementação entrega o DevOps se for modelo de DevOps eu vou implantar isso no cliente o cliente vai fazer a validação dele e daí o produto está entregue e o engenheiro de requisitos tem que acompanhar tudo isso porque veja o cliente chega na ponta inicial e o cliente ele recebe o produto no final e o engenheiro de requisitos tem que acompanhar isso tudo beleza? boa noite Thales Muniz tudo jóia? maravilha gente então o XXWidgets tá? ele é a biblioteca que eu escolhi pra vocês por que eu escolhi essa biblioteca? olha na verdade é o seguinte existe uma infinidade de bibliotecas gráficas em linguagem C e C++ não foi assim desde quando o C existe muitas pessoas muitos projetos surgiram pra resolver esse problema então como surgiu muita coisa em paralelo o mercado não achou um padrão único pra se fazer interface gráfica em linguagem C e C++ todavia algumas coisas são comuns entre esses vários projetos o XXWidgets é esse projeto que eu achei mais simples de usar mais fácil foi o que eu consegui fazer simples pra trazer pra vocês da forma mais simples possível pra que vocês realmente consigam sair do zero tá? pra Windows moçada eu cheguei a dar uma pesquisada e a gente tem várias opções o que eu achei de mais comum pra Windows? o mais famosinho é o bom e velho WinAPI tá? o WinAPI é o mais famosinho se você googlar aí você vai ver inclusive que a própria Microsoft ela tenta empurrar água abaixo o WinAPI com C Sharp não com C++ tá? mas dá pra fazer com C++ também tem outros padrões outros frameworks aqui como o MFC eu nunca trabalhei com isso eu nunca nem tinha visto eu só fui ver depois de pesquisar pro evento aqui tá? tem o UWP que eu também não usei mas enfim são frameworks Windows pra trabalhar com bibliotecas gráficas nós temos também ambientes Linux né? ambientes Linux lá cara aí assim ó tem muita muita coisa tá? muita coisa mesmo se eu googlar aqui deixa eu dar uma googlada só pra você ter noção ó bibliotecas gráficas Linux olha só vamos ver quantidade quantidade gente na verdade é assim se você der uma googlada eu cheguei teve um momento que eu cheguei num site que ele listava mais de 200 interfaces gráficas pra Linux tá? então tem muita coisa mesmo só que o que é mais famosinho aqui no Linux tá? você tem o GTK que é um dos mais famosinhos para Linux ok? GTK eu cheguei a trabalhar um pouquinho com ele no finalzinho da faculdade mas não o suficiente pra eu me aprofundar e ter um pouco mais de confiança do GTK tá? enfim gente é... e aí não... eu não quero agora ficar pensando ah eu vou ter que desenvolver algo só pra Windows ou algo só pra Linux por que que eu escolhi então o WX Widgets porque ele é multi plataforma tá? ele é multi plataforma assim como esse outro carinha aqui ó um concorrente forte do WX Widgets que eu acho que é até mais famosinho que ele mais antigo inclusive é o QT tá? QT também é muito legal mas enfim nosso foco é esse cara WX Widgets beleza? e como que funciona como que funciona as interfaces como que funciona as interfaces que a gente conhece a gente conhece é isso aqui né deixa eu abrir aqui pra vocês o que a gente conhece de interface quando a gente começa a trabalhar com lógica de programação lá é essa interface por comando de texto né então é claro esse código aqui é o código do próprio MS-DOS né mas se eu programar em linguagem C eu consigo fazer com que o MS-DOS execute o meu programa e ele rode dentro da minha telinha preta dentro aqui dos comandos de texto né então o que a máquina faz quando a gente trabalha com comandinhos de texto com interfaces por comandos de texto a máquina faz o que a gente chama de polling polling que é um processo no qual a gente tem a nossa função main né a função main lá em linguagem C ela entra ela executa do começo até o fim e se encerra quando a gente quer fazer um programa mais robusto em linguagem C que fica executando por um determinado instante de tempo o que a gente faz a gente faz um laço geralmente a gente tem algo tipo isso aqui ó geralmente a gente tem algo tipo isso aqui deixa eu pegar aqui o meu notepad eu não vou fazer no Visual Studio vou fazer no Visual Studio vou fazer no Dev que é mais fácil olha só em linguagem C a gente tem lá o código vindo lá em cima né tá beleza maravilha aí olha só a gente geralmente tem um while alguma condição dentro desse while tá vou colocar aqui um comentário enquanto isso for verdadeiro o que que eu vou fazer eu vou ter vou pedir pro usuário inserir entradas né então o usuário insere as entradas eu processo essas entradas e eu mostro alguma saída pro usuário em interface de texto a gente fica nesse laço eterno pedindo pro usuário usuário dita alguma coisa aí a gente vai lá pega a leitura do usuário processa e devolve ao usuário processamento é esse aqui quer fazer mais alguma outra operação o usuário vai lá escolhe fazer alguma outra operação o usuário vai lá insere mais dados a máquina processa e a máquina devolve seguindo uma lógica similar a isso aqui tá a isso aqui só que nas interfaces gráficas isso é abstraído de nós esse sistema de polling de ficar mostrando de pedir na verdade a entrada pro usuário processar e mostrar a saída esse sistema é abstraído pra nós então esse polling lá da interface de comandos de texto isso aqui é abstraído quando a gente vai falar de interfaces gráficas de graphical user interfaces tá o que significa GUI professor G graphical U user E interface ok então interface gráfica com o usuário esse polling aqui é abstraído então a máquina por trás a biblioteca se encarrega de de alguma forma fazer esse polling pra que ao invés da gente ter o comando de texto e as mensagens e as entradas e o processamento ser tudo lá na telinha preta na verdade agora a máquina vai desenhar linhas vai colorir essas linhas vai colocar janela vai colocar botão vai colocar textbox a máquina vai fazer isso tudo pra nós através da biblioteca ok automaticamente a gente não precisa esquentar mais a cabeça com ficar fazendo um laço de repetição que vai ficar mostrando quer dizer isso fica transparente pra nós maravilha beleza e aí a gente vai ter agora o que ó a gente vai ter uma interface gráfica que ela tem ela tem botões ok vou abreviar aqui pra BTN botões ela tem textbox o que é uma textbox professor é aquela caixinha de textos aonde o cursor fica piscando pra você digitar o seu texto lá dentro tá além de textbox eu vou ter janela eu vou ter menu eu vou ter sabe eu vou ter um monte de outros recursos scrollbar aquela barrinha de rolar tá eu vou ter listbox eu vou poder listar vários itens dentro de uma de um objeto selecionável onde o usuário pode escolher um dos itens que foi selecionado enfim eu vou ter vários recursos dentro da interface gráfica ok maravilha e o nosso foco aqui é o que o nosso foco aqui ó é ter um joguinho da velha então o nosso evento é a programação do tic-tac-toe tá o que significa tic-tac-toe significa jogo da velha em inglês beleza e a gente vai aprender aqui em interface gráfica trabalhando em inglês beleza moçada a gente não vai ficar mais na zona de conforto do português vocês vão ver que pra evoluir em programação você tem que se acostumar com os termos em inglês tá joia pra cada objeto desse que eu tenho botões textbox scrollbar listbox enfim pra cada objeto desse eu vou ter uma série de ações que eu posso fazer que são os eventos os eventos ok então por exemplo quando eu coloco um botão na tela o que eu posso fazer com esse botão eu posso colocar o mouse em cima dele quando eu coloco o mouse em cima dele esse evento do mouse entrando em cima do botão isso já é um evento que a biblioteca pode mapear pra nós quando eu tiro o mouse de cima do botão esse é um outro evento então ó eu tenho aqui por exemplo o on mouse enter que seria o mouse entrando na região do botão eu teria o on on deixa eu escrever certinho aqui que eu errei errei on mouse gente eu odeio eu odeio eu vou comprar eu vou comprar uma compra minha ah eu vou comprar ó on mouse leave que é quando o mouse sai da região do botão on mouse click por exemplo on click só as vezes também algumas bibliotecas chamam de on click né eu tenho on bottom up on bottom down enfim tem vários eventos pro menu eu vou ter os eventos do menu pra janela eu vou ter os eventos de janela e assim sucessivamente beleza então o que é mais importante pra nós aqui é saber que nós temos objetos e aí eu já tô falando olha só não tô falando só de lógica de programação tô falando de orientação objetos mesmo eu vou ter uma classe de botões essa classe de botões permite que eu crie um objeto botão e esse objeto botão ele pode estar associado a eventos que a própria biblioteca gera pra mim e que eu posso monitorar esses eventos pra que quando esse evento ocorrer eu vou lá e executo alguma ação no meu programa é isso que a gente tem que ter noção quando a gente tá programando interfaces gráficas beleza professor olha só professor você tá falando aí de estruturas de dados você tá falando aí de lógica de programação você tá falando aí de orientação a objetos de eventos de objetos de classe tá professor eu não entendo nada disso não tô entendendo nada então tenha calma vai assistindo comigo venha na tranquilidade e é o seguinte eu preciso deixar claro pra vocês que esse evento aqui o FirstGui ele é um evento gratuito sim e assim eu faço com o maior prazer dar uma trabalheira fazer esse tipo de evento mas é super gostoso fazer porque é prazeroso é legal é gostoso ver vocês aprendendo e olha só nós estamos aqui com um monte de gente assistindo aqui 48 pessoas assistindo ao vivo isso pra mim realmente é um número expressivo tá é acima da minha média aqui no meu canal do YouTube tá e eu queria dizer pra vocês o seguinte se você tá com dificuldade acompanhe vem na calma mas o que eu vou te falar esse evento aqui ele vai deixar a oportunidade de quem tiver com dificuldade depois ao final participar do meu curso de nivelamento professor eu não vou conseguir fazer interface gráfica tá muito difícil isso aí eu preciso começar do começo tô precisando entender a lógica primeiro eu tô precisando entender a sintaxe da linguagem C eu ainda não domino ainda por exemplo estruturas de repetição eu ainda não domino if e else eu ainda não domino por exemplo vetores, matrizes ok cara fica tranquilo fica tranquila ao final desse evento eu vou te dar a oportunidade de participar dos meus cursos de nivelamento aí sim em contrapartida a esse evento que é gratuito aqui o First Guide é gratuito mas os cursos de nivelamento que eu for liberar pra vocês ao final aqui do evento eles serão pagos só pra quem realmente tiver interesse tiver com muita dificuldade porque eu sei que quem tá começando muitas vezes não sai do zero sozinho precisa de alguém dando uma força tá e assim realmente eu recebo aí os feedbacks do pessoal o pessoal gosta bastante da forma com a qual eu falo e por isso recomendo daqueles que tem muita dificuldade fiquem de olho nos cursos de nivelamento que eu vou estar lançando aí ao final do eventinho aqui tá mas até lá a gente vai falar muito ainda de estrutura de idade de lógica de programação e talvez aqui dentro do evento você já aprenda esse tipo de coisa beleza Dali Cristina boa noite Jesus Lima beleza Jesus maravilha ó o David Carvalho falou o seguinte e totalmente uma programação orientada a objetos nesse caso né contanto que quase tudo é um objeto aí David no caso da interface gráfica a interface gráfica ela é orientada a objetos você vai ver que a gente vai misturar as coisas tá esse evento aqui eu não vou fazer assim eu deveria o correto seria eu fazer um sisteminha bonitinho redondinho pra vocês usando padrões de projeto usando lá arrays de objetos usando aqui estruturas de dados como árvores eu podia mostrar pra vocês aqui a estrutura de árvore de uma janela dessa por exemplo mas eu não quero também exagerar porque eu sei que se eu for muito além do que eu realmente quero mostrar pra vocês talvez vocês não entendam é nada tá então preciso que algo que eu preciso que nosso curso ele seja nivelado então a gente vai misturar aqui viu David em muitos momentos orientação a objetos com a programação estruturada eu não tô usando a maioria dos padrões de projetos que eu deveria usar aqui pra que esse código ficasse bonitinho que ficasse fofo a ponto de eu ter orgulho do meu código e colocar ele lá no GitHub e eu o professor Pietro né se eu tivesse começando a minha carreira e um professor me ensinasse a fazer um troço desse mesmo que sem padrões de projeto aí eu colocaria no meu GitHub eu colocaria porque é um desafio é um desafio moçada se você tiver noção do quão difícil é instalar a biblioteca pra quem ainda não instalou você já vai perceber que a bucha aqui é grande tá então pra quem for até o final desse projeto aqui e eu deixo como desafio você que for até o final desse projeto se você mostrar pra mim lá no grupo do Telegram professor tá aqui ó publiquei no GitHub tá aqui o código tá aqui rodando você grava um vídeo você me mostra que você fez o seu jogo da velha aqui eu te dou um certificado de participação nesse evento aqui de 20 horas tá eu sei que você vai levar provavelmente muito mais do que 20 horas pra escrever esse código ok eu vou te mostrar esse código aqui em talvez umas 6 7 horas de curso até o final da semana a gente vai levar no máximo umas 6 7 horas aqui no evento mas cara se você der conta de fazer o código eu te dou o certificado mas é pra quem fizer é desafio ok e pode ter certeza isso aqui vai valer na sua carreira se não o certificado a experiência que você tem quando você passa pelo processo doloroso porque dói e eu tô falando isso porque eu não quero iludir vocês eu não sou um cara de iludir ninguém eu sou muito pé no chão sou muito realista você vai dar conta eu tenho certeza se você persistir talvez você não faça em uma semana talvez você não faça em um mês talvez você leve 6 meses pra terminar pra ver esse curso aqui várias vezes e fazer o código rodar mas se no final você conseguir entregar é desafio superado você vai dar conta e se você tentar demais e não conseguir não se desespere não desista venha falar comigo talvez você precise de novo participar dos nivelamentos porque é uma coisa de cada vez beleza moçada vamos lá continuando aqui o David falou já vi um pouco disso enquanto estudava ferramenta RPG Maker Game Maker ah massa é isso mesmo velho Fernando Almeida professor essa interface gráfica que vamos trabalhar hoje ela é parecida com o Java Swing ou Java FX é parecida sim inclusive se não me engano o WX Widgets ele também roda em Java ele também permite que você instale os binários WX Widgets não pra programar a interface em C++ mas em Java dá pra rodar WX Widgets em Python também tem várias outras linguagens que dá pra trabalhar com o WX Widgets inclusive deixa eu ver se eu tenho WX Form aqui está instalado não está instalado mas tudo bem sem problema moçada beleza maravilha dando sequência então eu tenho objetos eu tenho eventos para esses objetos e a gente vai querer fazer o nosso CRUD a nossa telinha ela é uma tela que ela tem três botões na linha de cima três botões ao centro e três botões lá embaixo eu vou ter aqui também o que eu chamo de Stereos Bar barra de status maravilha eu tenho aqui os menis da barra do topo ok os menis da barra de topo e as opções de cada um dos menis maravilha e eu tenho aqui o título da minha janela é basicamente isso é bem assim é bem simples mesmo tá só que vocês vão ver que pra fazer um troço simples desse pela primeira vez vai arder o cérebro vai arder o cérebro tá e vai arder e vai sair fumaça e é aí que você vai descansar é aí que você vai participar do grupo do Telegram e vai perguntar por quem já passou por esse erro pra que alguém te ajude se você já passou pelo erro e conseguiu ajudar o cara você vai perceber que você vai estar evoluindo aprende muito mais quem ensina beleza então assim cara esse tipo de evento aqui você tem que aproveitar ao máximo mesmo tá inclusive sério de verdade eu poderia cobrar 100, 150 reais pra dar aula disso aqui pra você estar participando disso aqui hoje sério é no mínimo 150 reais eu deveria estar cobrando mas eu não vou cobrar porque isso aqui é de graça é pros meus irmãozinhos fiéis aqui do meu canal gratidão pela audiência moçada vamos em frente tá moçada é o seguinte ó é aonde é que você vai trabalhar com o WX Widgets você vai trabalhar com ele na documentação tá você não vai fugir da documentação então cara tá tentando entender como é que a coisa funciona vai ter que cair aqui vai ter que cair aqui quero saber como é que funciona um objeto XYZ vou pesquisar aqui por exemplo ó botão botão ele já vai bom você vê que ele não pesquisou ele não pesquisou na própria documentação né mas você vai cair na documentação moçada e você vai ter condições de se virar você precisa se virar ó inclusive eles tem um livro da WX Widgets tá e olha só ele te mostra uma introdução ele te mostra como inicializar vocês acham que eu fiz isso aqui como que eu fiz esse jogo como eu caí de matando aqui de boca nessa documentação tá é lógico que eu não fui muito além eu fui até onde eu precisava ir pra desenvolver a solução pra vocês então documentação do WX Widgets vai ser muito útil pra vocês o que mais que vai ser útil o Visual Studio né quem ainda não baixou o Visual Studio baixa o Visual Studio tá tem o tutorial que eu já deixei pra vocês lá de como baixar tudo isso aqui ok Visual Studio 2019 Community Edition você não precisa pagar por esse cara aqui tá beleza quem mais ó WX Form Form Builder esse cara aqui deixa eu ver se eu tô com ele aqui deixa eu só ver WX Form Builder não tá instalado não tá instalado mas o WX Form Builder meus irmãos e minhas irmãs calma aí eu acho que tá aqui sim pera aí que eu instalei isso aqui sim deixa eu só confirmar aqui meus amores porque se tiver eu já vou mostrar como esse cara funcionar tá aqui ó o WX Form Builder ele é uma espécie de construtor de interface ele é um designer de interface tá então olha só por exemplo quando olha inclusive olha aqui ó ele mostra pra mim ele gera o código automaticamente automaticamente eu vou lá e crio por exemplo aqui vamos lá vou criar aqui um Grid Sizer impossible to create impossible to create an object you'd forget to add Sizer ah tem que inserir uma janela aqui vamos lá cadê um frame menu to bar forms vou inserir aqui um um frame inserir um frame dentro do frame agora eu vou inserir aqui por exemplo um Grid um Grid pra ele colocar botões pra mim beleza coloquei o Grid agora dentro do Grid eu vou colocar botões ó então veja bem ó aqui na esquerda ele te mostra cada um dos objetos que eu tô instanciando pra fazer o meu jogo por exemplo né olha só ele me deixou por uma janela ele colocou aqui um dimensionador de botões que ele dimensiona os botões automaticamente pra nós isso é muito bom dentro da biblioteca tá e ele me deixou um botão aqui e aí ó com base nisso ele já gerou o código pra mim olha só de instanciação do meu objeto o construtor do objeto da janela ó ele já colocou o instanciou o site deve estar muito minúsculo isso aqui pra vocês né olha já instanciou o box sizer lá o grid sizer que é esse carinha aqui que ele nem aparece pra nós na verdade é um objeto oculto tá e o botão ele já colocou até o botão aqui em ser mais mais pra mim ó tá Pietro então como é que você fez pra criar eu fui me baseando aqui no WX Widgets na documentação e fui fui dando linha né olha só ele mostra pra mim várias propriedades de cada um dos objetos por exemplo aqui ó se eu cliquei no botão aqui ó eu tenho o designer né no botão ó o botão tem várias propriedades ele tem um ID ele tem uma fonte background ele tem a cor do background tá ele tem os eventos ó quais eventos eu consigo monitorar dentro desse objeto ah eu posso eu posso por exemplo entrar quando eu colocar o mouse em cima do botão on enter window aqui ó ó é por exemplo ó cadê um clique vamos ver cadê o clique aqui cadê o clique ó um right click um write down é um middle de click então eu tenho vários eventos que eu posso descobrir quais são os eventos não indo na biblioteca não não indo na documentação perdão mas eu posso vir aqui nesse double x form builder uma ferramentinha que talvez você goste de conhecer especialmente porque ele já cria algum código pra nós agora não adianta você ter uma ferramenta que gera código automaticamente e você não se esforçar pra entender o que esse código tá fazendo por exemplo ó quando eu chamo esse double vamos lá aqui do botão ó m button 1 ó m button 1 é um botão tá é um botão que eu tô dando aqui um new double x button é o construtor dos botões dentro da biblioteca tem esse construtor já e ele invoca todos os parâmetros que eu precisaria invocar pra construir um novo botão automaticamente pra mim tá professor o que é cada um desses parâmetros aí não tem como aí você tem que ir lá na documentação e descobrir qual é realmente a funcionalidade de cada um dos parâmetros do construtor aqui e aí eu tô falando de orientação a objetos beleza tô falando de orientação a objetos ó aí o que eu faço ó eu adiciono esse botão no meu sizer ou seja tô criando um botão na minha janela beleza então assim essa ferramentinha ela é interessante pra quem quiser já gerar código automaticamente e quiser entender quais são os digamos assim os elementos que eu posso ter dentro da minha janela deixa eu ver se eu acho um textbox aqui ó no command ó ó o textbox tá então quando eu quero digitar alguma coisa aqui dentro ó é esse cara que eu uso né beleza é um designer é um designer e ele gera código não só em C++ mas em Python olha lá em Python ó em PHP em Lua em XRC que é uma espécie de XML aqui tá pra nós que vai interessar o C++ vamos lá dúvidas do povo aqui professor parece jogo da velha é o jogo da velha o Léo tá de zoeira né Léo o Léo o Léo gente Leonardo Vaz no chat ali esse cara é meu amigo das antigas ele nunca programou na vida ele é meu amigo de bebedeira de loucoragem de balada e de bagunça mesmo né aí ele vem aqui só pra trollar com a gente bicho é sem vergonha ai ai vamos lá isso que é duro de ter amigo né duro não é legal esses amigos aí vamos lá Vitor Hugo Vitor Hugo professor sou seu aluno em Fundamento de Arquitetura de Computadores por quanto tempo essas aulas ficarão disponíveis olha Vitor Hugo eu acho que eu vou deixar essas aulas disponíveis a de Eternum viu eu pensei em deixar em tirar as aulas do ar mas acho que não vou tirar não porque eu quero que vocês se deem bem nisso aqui e pra vocês se darem bem vocês vão precisar de tempo né vão precisar de tempo então eu aconselho que você participe das aulas ao vivo pra tirar suas dúvidas tá mas que assista depois pra fazer o troço rodar ok quando você ó o Vitor Hugo provavelmente o Vitor Hugo não passou ainda por lógica de programação né Vitor Hugo então depois que você passar por lógica de programação vai ser muito mais fácil pra você entender isso aqui tá canal IOTech ó que beleza maravilha canal beleza professor começando o código em zero quanto tempo tu terminaria com a tua experiência com o seu código do zero eu levei aí umas 40 horas pra fazer tá olha eu levei só pra instalar a biblioteca eu levei de 8 a 16 horas e aí pra fazer o código foi mais rapidinho porque eu já tinha uma noção porque eu já tinha programado interfaces gráficas antes né fazia um bom tempo que eu não mexia com interface gráfica hein ó de 2020 até olha só 2015 foi a última vez que eu mexia com interface gráfica então fazia um bom tempo mas assim depois que você tem a base você vai você vai belezinha tá e aí gente uma ferramenta que eu gosto muito também é o bom e velho Notepad++ tá Notepad++ ele quebra um galho tá moçada principalmente pra colar código do GitHub ali deixar o código ali um código do Stack Overflow deixar um código de reserva ali pra você ir jogando pro seu Visual Studio maravilha então é isso que nós vamos fazer hoje moçada a gente hoje a gente só vai fazer o seguinte a gente vai criar esse janelão aqui todo tá a gente vai criar o janelão e a gente vai criar esses menis aqui a gente não vai preocupar com o botão ainda hoje tá a gente não vai mexer com o botão e a gente não vai mexer muito com o Stereos Bar também não tá bom então é isso que a gente vai trabalhar hoje que mais que eu tenho pra falar pra vocês bom muito bem vamos lá já falei bastante aqui né quase uma hora falando aí então vamos pro código muito bem você abre o teu Visual Studio você cria um novo projeto do zero moçada dá pra criar o projeto vazio lá em cima dá mas eu não recomendo sabe por quê? porque o Windows ele é xarope se você criar o projeto vazio lá provavelmente vai começar a ter erro ok? então cria logo um aplicativo do Windows pra desktop de verdade eu já consegui fazer rodada as duas formas tanto aqui o aplicativo do Windows pra desktop quanto o projeto vazio o projeto vazio me fez quebrar a cabeça bastante tá eu fui então pra mostrar pra vocês de uma maneira mais fácil eu fui direto aqui pra aplicação do Windows ok? então cria um novo projeto escolha a aplicação do Windows com janelas com interface gráfica ele tá falando que tem interface gráfica dou next e aí a gente vai começar a brincadeira de verdade tá deixa eu fechar esse slide aqui que a gente não vai precisar mais dele descartemos ó o J Silva já passei por lógica no passado acho o seu máximo não sei quase nada de C++ olha só J Silva o C++ ele é praticamente o C ele é praticamente igual ao C ok? ele só tem umas coisinhas a mais por isso o C++ né? mas fica em paz ó o André Lopes e aí André? beleza bicho? tá formado já ou não? tá trabalhando com o que André? saudados irmão de dar aula pra vocês André foi meu aluno na Unifama né André? beleza moçada então vamos lá ó nome do projeto vou chamar de Tic-Tac-Toe ok? Tic-Tac-Toe que é jogo da velha em inglês vou escolher um outro lugar pra esse repositório aqui vai aqui em Pietro mesmo vou salvar nos documentos semana códigos já tem Tic-Tac-Toe aqui? vou criar vou deixar vou deixar aqui na semana aqui ó Tic-Tac-Toe Tic-Tac-Toe acho que preciso criar a pasta deixa eu criar a pasta aqui não, não preciso não deixa eu apagar vamos lá Tic-Tac-Toe vocês estão enxergando a letra aí moçada vocês estão enxergando a letra do Visual Studio é que isso aqui não tem como aumentar não consigo dar zoom nisso infelizmente selecionar não existe vou ter que escrever mesmo Ei Pietro vamos lá Tic-Tac-Toe agora sim agora vai aí bonito criei a pasta maravilha tá lá o projetinho criei quando eu criar o meu projeto no Visual Studio Code se você ainda não instalou a biblioteca gráfica não vai adiantar fazer isso aqui tá meu querido Visual Studio não tem interesse por favor não me perturbe gente é o seguinte se você não instalou a biblioteca ainda vai no meu tutorial eu mandei o tutorial pra vocês por e-mail pra quem se inscreveu no evento tá executa o tutorial e se tiver com dificuldade velho vai pro grupo do Telegram porque no grupo do Telegram a galera vai te ajudar ok se a galera não conseguir te ajudar eu vou te orientando sobre como você pode se ajudar inclusive talvez eu te ajude diretamente talvez beleza vamos lá criei o projeto do Windows aí eu vou fazer o que? só um pouquinho aqui meus amores deixa eu só verificar uma coisita cita uma coisita cita tá tá vamos lá eu vou fazer o seguinte eu vou clicar aqui em propriedades aqui em propriedades eu vou fazer o seguinte isso aqui eu insisto tudo no tutorial tá moçada tá tudo no tutorial lá antes de mais nada eu tenho que ter certeza que eu tô em todas as configurações aqui e que eu tô em x64 por quê? porque provavelmente o seu Windows é x64 a sua máquina é x64 e se não for se sua máquina for 32 bits você tem que configurar pra x86 ou em 32 e aí eu não fiz tutorial pra isso você provavelmente vai ter que se virar um pouquinho tá só que vai ser muito similar ao que eu fiz no tutorial muito similar só que daí fazendo a configuração pra x84 nós aqui no meu caso no meu PC eu tenho máquina x64 tá você provavelmente tem também beleza então vamos lá o que a gente vai fazer agora tem certeza que tá em todas as configurações de x64 agora aqui eu vou na aba c++ e eu vou aqui em geral tá aqui em geral eu vou em diretórios de inclusão adicionais vou editar quando eu editar ele vai me mostrar ele vai me mostrar essa segunda janelinha nessa segunda janelinha eu vou incluir o caminho pro meu include msvc da biblioteca WX Widgets tá o que é esse WX Win aqui professor Pietro isso aqui é uma variável de ambiente que eu configurei jogando o meu Visual Studio o meu caminho para a pasta onde eu instalei o WX Widgets que é a nossa biblioteca então eu vou colocar o msvc e eu vou colocar também o include tem que colocar essas duas pastas ok dou um ok quando eu dei um ok aqui eu preciso aplicar apliquei maravilha agora eu vou aqui em pré-processador em pré-processador nas diretivas aqui nas definições de pré-processamento ok eu vou lá e clico em editar de novo ele vai abrir essa outra janelinha eu vou deixar essas opções diferentes vou dar um enter e vou colocar aqui WX using ops WX using using DLL maravilha e vou colocar aqui o WX isso aqui gente como que eu descobri documentação documentação WX msvc underline version underline auto auto maravilha e depois lá CRT secure no warnings opa underline aqui warnings configurei as definições de pré-processamento dou um aplicar dou um aplicar espero aqui a carroça pensar não vou avançar enquanto ele não tirar essa bolotinha beleza então se eu venho editar aqui ó ele vai ter é pra ter incluído deixa eu ver aqui só se ele realmente incluiu não incluiu calma aí moçada vou colocar de novo aqui deixa eu copiar colar aqui que é mais fácil muito bem isso aqui eu tenho que apagar muito bem muito bem eu preciso dar ok nisso aplicar maravilha fiz isso aí eu vou pra geração deixa ele pensar aqui tá pensando ainda depois de configurar isso aqui eu vou pra geração de código na geração de código eu vou aqui em biblioteca em tempo de execução e vou mudar aqui pra DLL DLL de depuração multitread aqui ó barra mdd ok barra mdd coloquei isso aqui apliquei maravilha agora eu vou em vinculador saio da aba aqui do C e C++ venho no vinculador no vinculador em geral eu vou vir aqui em diretórios de bibliotecas adicionais e vou editar quando eu editar ele vai me deixar a opção aqui e agora eu vou apontar pra pasta das DLLs de tempo de execução aqui do meu WX Widgets ok esse é o caminho aqui ó WX Win Lib no meu caso eu tô com a versão VC142X64 se você não tiver com essa versão você precisa colocar o número da sua versão aí tá no tutorial eu ensino a fazer isso também maravilha dei um ok aqui maravilha Karen Sonoyo Visual Studio pode ser qualquer versão talvez possa mas talvez você encontre erros se você usar versões diferentes não recomendo usar uma versão diferente use a 2019 porque aí você vai conseguir seguir o meu tutorial passo a passo sem muita dor de cabeça beleza minha querida Karen tem problema usar outra IDE pode ser só Visual Studio vocês podem usar outras ideias mas aí a responsabilidade é de vocês a ralação pra fazer o trem rodar é com vocês beleza quem mais aqui muito bem o meu amigo André Lopes tá trabalhando com computação em nuvem tá no último semestre maravilha André parabéns bicho dou um aplicar maravilha dou um aplicar e agora eu posso dar um ok véio de guerra dei um ok véio de guerra aqui eu vou fazer o seguinte aqui ó eu vou apagar todo o código do meu tic-tac-toe.cpp aqui ó apaguei apaguei não tem problema apaguei tá vou apagar também alguns arquivos aqui que o Windows criou automaticamente pra mim por exemplo o framework e o target ver aqui eu posso simplesmente remover do meu projeto tá não vou usar eles esses resources aqui eu também não vou não usaria mas eu vou deixar eles aí eu vou deixar o que me interessa aqui é esse resource aqui tá que eu não vou usar também eu vou deixar só pro Windows não me reclamar não me encher o saco beleza e eu vou na verdade focar aqui no tic-tac-toe.h mas na verdade na verdade mesmo eu vou fazer tudo dentro do tic-tac-toe.cpp a gente vai fazer tudo dentro de um arquivo fonte só pra simplificar a tua vida maravilha vou salvar por enquanto tudo aqui e aí eu preciso fazer uma coisa importantíssima importantíssima aqui no meu build aqui ó eu tenho que mudar pra x64 se não vai dar bo vai dar problema tá e aí eu posso tentar incluir a minha biblioteca vou incluir aqui o wx 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 per prec ponto h e aí ó ele já se deu certo a sua instalação da biblioteca se deu certo a sua configuração do vs 2019 quando você tentar fazer esse include aqui ele já não vai reclamar tá se ele se você tentar fazer o include aqui ele deixou tudo sombrinhado vermelho você errou em algum passo ou da configuração do projeto ou antes ainda sua biblioteca não foi instalada corretamente maravilha e aí dá ele rever o tutorial e fazer o tutorial passo a passo porque lá eu faço tudo bonitinho maravilha aí eu vou incluir aqui algumas diretivas de processamento if ndef wx precomp eu vou dar um include aqui vou dar um include no na versão do linux aqui que seria o wx wx ponto h maravilha e aí eu dou aqui um end if beleza deixa eu dar uma indentada aqui maravilha e eu já vou incluir uma biblioteca muito importante para nós aqui que é string ponto h tudo que for de lógica de programação aqui no nosso código a gente vai fazer em linguagem c padrão em linguagem c estruturada por isso que eu disse para vocês que ia fazer algo misturado para ficar mais fácil de quem está começando conseguir entender maravilha o que for interface gráfica de verdade aí a gente vai ter que fazer orientado ao objeto tá bom vamos lá se eu salvar aqui ele vai estar rodando bonitinho ele vai estar ele vai estar sem erro bonitinho aqui então se eu vier aqui em compilação e tentar compilar talvez ele compile vamos ver então ele compilou ah não compilou não tá com falha deixa eu ver aqui qual que é a falha do bicho ah ele tá reclamando que eu não tenho a função main ainda sem problemas sem problemas deixa eu ver símbolo externo nome do ouvido in main referenciado blá 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 ele tá reclamando que eu não tenho main é claro só incluir biblioteca não coloquei nenhum main né programa e linguagem ser depende do main só que vocês vão ver aqui que o main na biblioteca ele não depende ele não depende da função main mesmo como a gente tá acostumado a biblioteca invoca o main através do implemente app a gente vai usar isso aqui já já isso é coisa da biblioteca tá então olha só agora a gente vai mexer com código de verdade primeira coisa que eu vou fazer aqui gente é criar o aplicativo veja bem deixa eu colocar o slide de volta aqui pra vocês terem um rascunhão olha só eu vou ter aqui o meu aplicativo o meu programa ele é um aplicativo dentro do programa depois eu vou criar vou criar a minha janela tá o meu frame então o aplicativo é o programa em si a janela é um objeto dentro do programa em si ok então eu vou criar primeiro a classe do programa a classe do app porque pra biblioteca WX Widix rodar eu tenho que herdar um aplicativo da biblioteca eu tenho que implementar o framework da biblioteca através de uma classe ok de acordo com a minha necessidade de acordo com a minha lógica e aqui a minha lógica vai ser bastante simples hoje vai ser o seguinte eu vou criar aqui o TicTacToe ok ela vai herdar eu sou obrigado a herdar gente WX App WX App que é da biblioteca WX Widgets ok percebe que ele já achou aqui pra nós deixou coloridinho pra nós o Visual Studio aqui bonitinho tá vocês estão enxergando o código moçada se não estiver enxergando o código me avisa que aqui eu tenho como dar zoom ok gente tudo dentro do TicTacToe.cpp e aí detalhe eu vou criar várias classes dentro de um mesmo CPP o comum de novo por isso eu falo pra vocês que eu não estou fazendo da forma ideal o certo era eu criar um arquivo .cpp e um .h pra cada classe distinta aqui eu vou criar tudo dentro do mesmo arquivo não tem problema só quero que fique mais simples de você pra você não se perder depois maravilha então tá essa é a classe que eu tenho que eu sou obrigado a documentação da biblioteca me obriga a criar a classe do aplicativo herdando o WX app herdei beleza maravilha quem sabe o que é herança fala no chat eu sei o que é herança quem não sabe fala também se você não sabe não sofra eu posso explicar depois quero ver no chat se vocês sabem o que é ou não e aí moçada é o seguinte a minha classe TicTacToe ela só vai ter aqui o override eu vou implementar esse método onInit esse método onInit ele é um método ele é um método que eu tô herdando do WX app tá o onInit toda vez que o WX app ele vai ser implementado ou seja se a classe filha aqui né ela for implementar alguma coisa da classe pai ela vai chamar esse onInit aqui esse onInit na verdade é assim toda vez que o meu programa ele é ele é chamado ele é invocado esse onInit ele vai ser invocado também a gente vai entender a sequência lógica desse onInit aqui na brincadeira tá o David Carvalho falou que sabe mas não sabe é bom a gente sabe mas não sabe mesmo a gente vai aprendendo essas coisas ao longo da nossa carreira né beleza então maravilha criei o meu WX app tá agora eu vou fazer o seguinte ó pessoal no caso ó David no caso a variável herda o parâmetro não é isso veja bem aqui eu não tenho nenhuma variável ainda o que eu tenho aqui eu tenho uma classe o que é uma classe tá pra quem já passou por linguagem C padrão lembra das structs a struct que você podia criar um novo tipo de dados a classe ela é tipo uma struct ela é uma struct mais poderosa na qual ela implementa além de campos ou seja atributos se na struct eu tinha campos aqui eu tenho atributos na classe e na classe além dos atributos eu posso ter métodos que operam sobre essas classes funções dentro da classe que operam sobre a classe e etc tá então ela é mais poderosa do que as structs então aqui na verdade eu tô fazendo o que eu tô herdando a classe tic-tac-toe que eu tô criando aqui agora ela tá puxando algumas coisas que já existem na classe double x app ó se eu vier na classe double x app olha aqui ó isso aqui é o código olha lá no canto superior direito isso aqui é o código da biblioteca mesmo tá ó então ele tem um monte de funções aqui ó tá se eu procurar pelo on init aqui vamos ver se eu acho ó o on init aqui ó ah não o on init não tá aqui ainda não vai ter outros bom enfim não vou ficar perdendo tempo com isso mas a biblioteca ela tem uma classe double x app ok que tem vários métodos prontos e eu sou obrigado se eu quiser usar a biblioteca eu sou obrigado a criar a minha própria classe que herda os métodos prontos da biblioteca por quê? porque se os métodos da biblioteca já estão prontos eu só pego esses métodos prontos e eu uso dentro do meu código através de herança quer dizer já existe uma classe que a biblioteca implementa e eu só puxo dessa biblioteca o que eu quero com herança ok maravilha olha lá o Rodney falou subclasse herda os elementos da superclasse perfeito é isso mesmo viu Rodney então é mais ou menos isso que eu expliquei pra vocês beleza moçada maravilha agora eu vou criar uma outra classe é a classe da janela que eu vou chamar de mainframe veja gente não é a função main é a mainframe a janela principal ok a função main que executa tudo que eu preciso em linguagem C ela vai ser invocada de uma outra forma aqui já já tá o mainframe aqui eu vou fazer ele ser herdado ou ele herdar o double x frame tá double x frame que é a classe de janelas do próprio double x widgets beleza então o mainframe aqui ele vai ter o que ele vai ter um construtor vai ter um construtor tá que vai ser visibilidade pública e aí eu vou ter aqui métodos atributos que eu vou deixar com visibilidade protected eu vou criar um menu bar menu bar o que é o menu bar moçada vamos lá vamos lá aqui pro meu ó menu bar menu bar é essa barra do topo da janela ok como que eu descobri isso documentação e aquele double x form builder lá que eu mostrei pra vocês então criei a minha menu bar vou chamar ela de m main menu bar o que é importante vocês verem aqui ó gente quando eu tô criando uma classe quando você for trabalhar em alguma empresa em 6 e mais mais seguindo os padrões de boas práticas provavelmente se você for trabalhar num código internacional num código aberto tá o padrão é esse ó você dizer que o main menu bar ele vem com m underline antes por quê? porque m significa que o menu bar é um membro da classe mainframe eu coloco o m eu coloco o m underline pra eu saber que esse atributo pertence a essa classe é só uma nomenclatura de variáveis é uma boa prática de nomenclatura de atributos variáveis ok vou criar agora um menu olha só se eu criei a menu bar não adianta só criar a menu bar eu vou ter que criar além da menu bar eu tenho que criar os menis cada carinha desse ali é um menu ó é um menu tô falando em francês aqui menu tô me achando né ó eu vou criar o game e o help tá o game e o help que são os meus menis então vamos lá vou criar aqui o meu menu m menu game ok e também wx menu m menu help ok gente tem que ter o asterisco aqui aqui é wx aqui é wx tem que ter o asterisco porque eu vou trabalhar com a locação dinâmica de memória maravilha não tenta fazer nada estático aqui que você vai ter dor de cabeça depois pra fazer a propagação dos eventos e tal ok ah professor não entendo a locação dinâmica de memória ah professor não sei o que é ponteiro calma só entende o seguinte pra você criar um menu você tem que dizer qual é o tipo desse menu nesse caso aqui é o menu bar tá que é da própria biblioteca e você vai declarar ele com um asterisco na frente se você não sabe o que é não esquenta a cabeça não precisa saber o que é por enquanto só entenda que a sintaxe é essa tá muito bem e aí eu já vou criar aqui os métodos que vão operar sobre esses menis o primeiro método aqui é o on new game se o cara clicar em new game eu vou ter que fazer alguma coisa e aqui por parâmetro a biblioteca pede que nós passamos o seguinte parâmetro não esquenta a cabeça só coloca isso no seu código só coloca não entende se você não precisa entender pra que isso serve por enquanto não corra atrás de entender sabe um problema que o programador iniciante tem é de querer saber de tudo sobre tudo lá a fundo cara você vai ter que abrir mão disso infelizmente é interessante saber como as coisas funcionam por trás na sua maioria das vezes é claro que é claro mas você não tem como saber de tudo sobre tudo então nesse caso olha só o método on new game que vai operar sobre o meu menu on new game aqui ele precisa receber como parâmetro os as configurações do evento que foi invocado quando esse método foi chamado só entendo o seguinte como parâmetro você vai colocar double x commands events events ok isso vai passar o endereço de events esse é o nome do meu parâmetro ok tudo bem vou até copiar isso aqui vou copiar isso aqui porque isso aqui é igual pra todo mundo que vai vir na sequência então eu vou criar um método pro new game não esquenta a cabeça com isso aqui só coloca e vai seja feliz seja feliz de verdade não esquenta a cabeça com isso agora e depois eu vou criar um método pra onExit os argumentos aqui é o mesmo né e o void onAbout tá esse on new game aqui eu estou criando o onExit e onAbout vocês vão ver que a biblioteca ela já deixa a gente a gente criar isso com alguma facilidade eu vou compilar aqui pra ver se ele já tá deixando acho que não vai deixar vamos lá compilar ele vai deixar vai falar que tá com erro ainda quer ver ó é tá com erro ainda tá vou dar sequência vamos na calma agora agora olha só a gente já criou o aplicativo a gente já criou o método de iniciação desse aplicativo a gente já criou a classe da janela o construtor pelo menos declaramos que vai haver um construtor aqui os botões os botões não os menis ok e os métodos que vão operar sobre esses menis já estão dentro das classes tá agora agora eu vou criar o meu a minha lógica do on init tá a minha lógica do on init como é que vai ser isso aqui então ó agora olha só gente eu tava criando a classe as classes eu tava dizendo o que é que tem em cada classe agora eu vou fazer vou dizer o que que cada método desse eles fazem dentro da classe ok agora eu vou implementar a lógica em si eu só tava colocando a estrutura da classe agora eu vou implementar a lógica e aqui eu preciso dizer que esse método ele vai me retornar um booleano tá já que eu coloquei que ele é booleano lá em cima beleza e eu vou ter também aqui ó que dizer que ele é da classe tic-tac-tou por que que eu tenho que fazer isso aqui ó eu preciso definir o escopo desse método porque nesse mesmo arquivo cpp eu tô criando duas classes distintas então a máquina se perde se eu não disser de qual classe é esse método então eu tô criando o método on init beleza o on init olha só o que que ele vai fazer pra mim aqui ó o on init eu vou fazer o seguinte eu vou fazer o on init ele criar um novo objeto mainframe eu vou criar uma janela toda vez que o meu código for executado pela primeira vez esse método vai ser invocado automaticamente sem eu ter que esquentar minha cabeça tá e eu vou ao invocar esse método eu vou eu vou criar um frame desse aqui ó ok um frame desse que eu acabei de definir aqui em cima ó tá esse cara aqui beleza e aí eu vou fazer esse frame receber um new mainframe vou instanciar um novo objeto uma nova janela o frame é a janela nesse caso e eu vou fazer esse frame aparecer na tela método show aqui ó show lá show beleza tá depois que eu fizer isso eu posso retornar true ou seja eu consegui eu consegui instanciar executar tudo certinho lá gente lá na terceira aula na sexta-feira na terceira aula aqui no dia 26 a gente vai fazer uma coisa aqui ó eu vou até deixar aqui anotado alterar no futuro tá a gente vai fazer o seguinte aqui ó na etapa 3 vamos inicializar o tabuleiro aqui porque é o seguinte não adianta só eu criar a janela e mostrar a janela na tela por trás tem que ter uma lógica do tabuleiro o tabuleiro de jogo da velha ele vai ter as posições para colocar o x ou o zero o x ou a bolinha e eu preciso controlar onde tem x em bolinha para eu saber se alguém ganhou se alguém perdeu ou se empatou e quando o jogo começa eu preciso deixar esse tabuleiro inicializado vaziozinho bonitinho maravilha muito bem muito bem então tá esse é o método on init esse método vai ser invocado para mim automaticamente eu não preciso esquentar a cabeça maravilha próxima coisa que eu vou fazer aqui deixa eu conferir então agora eu preciso olha só esse mainframe aqui esse mainframe aqui é um método de construção então aqui no meu código eu vou vir aqui e vou para a classe mainframe eu vou criar o meu construtor mainframe e esse construtor mainframe ele vai herdar o construtor WXFrame da minha da minha classe WXFrame a minha classe mainframe herda WXFrame então o meu construtor mainframe vai herdar também o construtor do WXFrame e aí eu vou passar como parâmetros o null ok vou passar WXIDN n o que é isso professor IDN significa o seguinte cada objeto aqui cada objeto mesmo aqui da minha aplicação em WXWidgets ele tem que ter um ID ok e esse IDN aqui ele vai atribuindo qualquer ID para mim automaticamente e aqui quando eu crio a minha janela eu já coloco o texto que vai no topo da janela então olha só esse texto do topo da janela aqui eu já coloco no construtor então aqui eu coloco tic tecto você quer fazer em português coloca aí jogo da velha né beleza maravilha então pronto aqui ó vai ter esse método gente esse método aqui ele vai ficar bem enorme no final do nosso programa porque nesse método quando eu mandar construir a minha janela eu já vou eu vou criar um monte de botão aqui dentro eu vou criar tudo que for precisar instanciar e configurar eu já vou fazer logo no início do construtor da janela ok e aí depois que essa janela foi construída aqui no on init ó eu criei uma janela eu chamei o construtor eu vou ter um monte de coisa aqui dentro lá no final e aí depois que eu tenho essas coisas lá dentro eu dou um show ok vocês vão ver isso depois lá na sequência tá vamos lá o que eu vou fazer aqui nesse momento eu vou fazer essa janela this essa janela ela vai ter um um tamanho set size hints um tamanho de 600 por 600 pixels ok ela vai ter o que eu vou criar aqui o meu o meu o meu o meu meu menu bar aqui ele vai ser instanciado aqui dentro tá então eu vou dar um new double x menu bar vou passar como parâmetro aqui zero tá eu vou ter que m menu game ó esse menu game aqui eu vou instanciar aqui dentro também então eu vou dar um new double x menu ok e depois eu tenho m m menu about é o about né é o help o help o help vai também receber isso aqui ó vou até copiar aqui pra não perder tempo copiei esse cara aqui pof coloquei lá então eu instanciei esses caras aí depois que eu instanciei esses caras eu vou pegar o meu menu bar aqui ó e vou invocar o método append dele append pra que? pra eu adicionar nesse menu do topo os submenus tá então o que eu vou fazer aqui agora o que eu vou fazer aqui ó aqui eu tenho a menu bar tá eu tenho a menu bar instanciei ela beleza aí eu tô pegando esse menu game aqui ó e tô plugando ele na menu bar tô pegando esse help aqui tô plugando ele na menu bar como que eu faço isso? eu faço aqui através do append ó peguei o menu bar e falei menu bar adicione adicione quem? adicione o m menu game aqui ó tá e coloque nele o nome de game ou seja esse texto que vai aparecer aqui pra vocês ó esse texto aqui ó game é ali que eu tô colocando agora game tá e a mesma coisa eu vou fazer para o menu help então esse menu bar aqui vai receber mais um append mais um append e eu vou colocar aqui agora o help vou pendurar o help também tá e eu quero que o texto lá seja help beleza tão acompanhando aí meus irmãos tá dando pra acompanhar não é o fim do mundo isso aqui não né tá tranquilo né vai ser bastante coisa mas assim é bastante coisa mas é bastante coisa tranquila tá tudo bem então eu adicionei o help agora agora eu vou fazer uma coisinha aqui tá eu já tenho o game e o help tudo bem agora eu vou fazer o seguinte no menu game no menu game eu vou adicionar as opções do menu game quais são as opções do menu game olha só o menu game tem o new game e tem o quit tá como que eu faço isso então eu venho aqui em menu game pra eu colocar um new game aqui eu vou fazer o seguinte ó eu vou dar um append também append depois dessa live eu nunca mais falarei menu da mesma forma Claudinho tá tirando onda aqui no append eu vou fazer o seguinte ó eu vou fazer o seguinte menu game append aí eu preciso de uma coisa antes aqui eu preciso que aqui imediatamente antes eu vou criar um identificador pra esse pra esse meu new game tá então eu vou fazer o seguinte aqui ó vou criar um enumerator enumerator e vou chamar de id new game e vou fazer esse cara valeu tá gente isso aqui é só identificador tá só identificador lembra que eu falei pra você que os objetos ele tem identificador a janela tem identificador o botão tem identificador os menus tem identificador tá muito bem por que ele não tá deixando achar o append aqui append nenhuma instância não é possível não é possível vamos lá minigame minigame pronto atende você tá me tirando visual studio tá me tirando beleza então eu vou colocar aqui o meu id new game que eu acabei de criar então eu dou um id pra esse cara e aí aqui eu vou colocar o texto o texto que eu quero que ele mostre lá então olha só tem um texto aqui tem um texto aqui cadê meu mouse aqui deixa eu apagar aqui essa bagunça aqui ó new game é o texto que eu quero que apareça e se o cara segurar no teclado e apertar ctrl n é pra fazer a mesma coisa que tipo assim a máquina vai ter que se comportar da mesma forma que se o usuário viesse aqui clicasse em game e em new game então com ctrl n eu tenho um atalho aqui nesse caso então como que eu faço isso eu faço assim ó eu coloco aqui ó e comercial por que e comercial? porque ele vai dar uma sublinhadinha lá pra mim onde interessar e comercial new game e aí eu dou um barra t pra que ele jogue o texto lá pro final e o ctrl traço n pra o usuário saber o que ele tem que fazer e aqui eu coloco aqui ó start a new match tá o usuário vai ter essa informação se ele passar o mouse ali por cima start a new match maravilha e aí olha só esse menu aqui esse menu aqui ele já tá adicionado ups cancela ó esse cara aqui já foi adicionado agora eu vou colocar uma linha aqui que eu chamo de separator separator e aqui eu coloco o quit ao final penduro mais o quit nesse menu game então vamos lá olha só nesse cara aqui eu vou dar um append separator append separator aqui maravilha e aqui eu vou adicionar o exit e aí pra nossa alegria eu não preciso fazer isso aqui tudo que eu fiz pro new game porque o new game foi uma opção que eu coloquei específica minha personalizada só que a biblioteca ela dá duas opções de menu já prontas que é o quit o exit e o about tá então aqui no menu game eu além de ter o new game de dar a opção do cara criar um novo jogo eu vou dar a opção do cara encerrar o programa por completo e aqui eu dou um append então passando double x id exit então quando eu faço isso ele já coloca o exit pra mim automaticamente tá olha ele coloca isso aqui pra mim automaticamente essa funcionalidade do quit aqui vem pra mim automaticamente então pronto maravilha na sequência eu vou trabalhar com o menu help aqui agora com o help tá dentro do help eu quero colocar o about o que é o about é quando você quer saber mais sobre o programa quem é o fabricante qual é a versão do programa etc tá então aqui agora não vou mais mexer no menu game tá vou mexer no menu help tá olha só gente ó menu help daqui vai sair o about meu deus do help vai sair o about tá tudo bem vamos lá então do menu help eu venho aqui pendura esse cara pendura esse cara eu vou colocar aqui portanto append append double x id about tá lá id about maravilha depois que eu fiz isso eu vou criar aqui uma fontezinha double x font vou colocar aqui o tamanho de 48 vou colocar a fonte padrão double x font family font family default double x font double x double x font style normal vieta de onde você sabe isso documentação é tipo aquele cara que tá aprendendo que tá aprendendo CSS né o que ele tá reclamando aqui deixa aí por enquanto vamos ver depois eu vejo se ah não tá faltando parâmetro aqui é por isso aqui eu tenho que colocar também se eu quero negritada vou colocar font weight font weight bold vou dar uma negritadinha e vou fechar com false aí eu acho que ele vai parar de reclamar parou de reclamar maravilha e aí eu vou fazer o seguinte this set menu bar set menu bar então olha só agora eu vou o que que é this é a janela ó eu tô fazendo o construtor da janela do mainframe então eu fiz essa janela lá no início ela tem um tamanho 600 por 600 eu criei a minha menu bar eu pendurei todo mundo na minha menu bar e agora eu vou fazer essa menu bar estar setada para essa janela aqui é minha menu bar deixa eu pegar o nome dela aqui e copiar e colar maravilha então por enquanto é isso que nós temos no nosso construtor vocês vão ver que nas próximas aulas eu vou mexer bastante nesse construtor ainda quando a gente for colocar botão quando a gente for colocar os event handlers tá ainda hoje eu volto a mexer nessa função beleza e aí pronto ó o que que dá pra eu fazer aqui agora agora dá pra eu chamar o meu main vamos tentar chamar o meu main vamos lá o meu main em double x widgets é essa macro aqui ó double x implement app e aí qual é o app que eu vou implementar o app é justamente essa classe aqui ó essa classe aqui a minha classe tic tac toe quando eu peço pra ele implementar a minha classe tic tac toe ele próprio cria um objeto do meu aplicativo do meu programa como um todo e invoca o main desse cara pra mim ok a biblioteca faz isso pra mim como? através desse carinha aqui sem muita dor de cabeça deixa eu ver se agora ele vai compilar vamos ver oremos né porque se não compilar aqui a gente vai perder um tempo trabalhando ah pronto faltou ponto e vírgula aonde que faltou ponto e vírgula aqui amores ai não tem ponto e vírgula aqui no meu numerator né vamos ver agora oremos como é gostoso quando o código compila da primeira vez né você imagina eu tô aqui eu passei um tempão fazendo isso aqui decorando cada linha de código que eu tinha que ensinar pra vocês eu chego aqui e essa beluga não compila vai ficar maluco aí professor você tem 10 anos de programador de formado e ainda não consegue fazer o código compilar de primeira tá aqui compilei de primeira pra vocês mentira gente é normal que o código não compile você não pode sofrer por causa disso tá na verdade você tem que ficar surpreso quando o código compila de primeira bom compilou vou tentar executar vamos ver se não vai dar nenhum crash cabeludo não deu crash e mais ele mostrou a nossa janela então o que a máquina fez o que a máquina fez ela invocou o tic tac toe quando ele invocou o tic tac toe esse tic tac toe foi instanciado por trás a gente nem viu como isso foi feito a biblioteca fez isso automaticamente pra nós e ela invocou o método on init ou seja on init significa on init aliás quando a classe é inicializada esse método é invocado ele na verdade é um evento quando o método é invocado eu instancio um objeto da minha classe janela ok e eu já instancio esse objeto e mostro esse objeto na sequência só que o que acontece quando eu instancio eu chamo o construtor aqui e onde está o construtor o construtor está aqui e o que o construtor faz ele seta o tamanho das janelas de 600 por 600 ele cria os menis todos pendura um menino no outro e aí coloca a barra no topo e é isso que nós temos se eu clicar aqui ele está mostrando on about não tem nada se eu clicar estou clicando não tem nada por que? porque eu não programei os eventos disso aqui ainda mas já temos alguma coisa gostoso carlinhos maia esse povo meu deus eu sou muito mais bonito que carlinhos maia dá licença Ricele Santiago falou que eu tenho cara de carlinhos maia devo ter mas as minhas amigas falam que eu sou mais bonito que ele dá licença beleza moçada vamos lá brincadeiras à parte o que eu vou fazer agora agora eu vou deixa eu só revisar se é isso mesmo que tinha que ter sido feito é isso mesmo maravilha agora o que falta pra gente fechar aqui falta a gente criar esses métodos aqui esses métodos aqui on new game on exit on about por que? porque quando eu quero olha só vamos compilar aqui e debugar de novo só pra mostrar pra vocês o que eu quero fazer eu quero criar métodos pra que quando eu clique aqui em new game pra que ele faça alguma coisa pra eu saber que ele tá funcionando o clique então eu vou fazer esses cliques funcionarem a partir desses métodos aqui então primeiro eu crio os métodos depois eu associo o método ao evento de clique vou criar portanto o do on new game aqui vamos lá aqui embaixo o on new game é o que? é void? é void deixa eu copiar isso aqui tudo vou copiar a assinatura do método e vou jogar lá embaixo eu não posso esquecer que como eu tenho duas classes dentro de um mesmo arquivo eu preciso dizer de qual classe é esse bicho aqui tá? e esse bicho aqui é da classe da janela mainframe ok? beleza? senão ele vai dar um bug zoado pra você lá então pronto aqui dentro eu vou criar um o que? eu vou cara, sabe o que eu vou fazer? quando o cara clicar em new game os caras estão falando que eu pareço com o Carlinhos Maia ô Jesus vamos lá quando eu clicar no on new game eu quero mostrar só uma mensagem tipo isso aqui é um teste tá dando certo né? então vamos lá é como se eu tivesse um printf sabe quando você vai debulgar o seu código lá na interface de comandos de texto e você coloca um monte de printf pra saber o que está acontecendo no seu código aqui eu vou colocar message box quando eu clicar ou quando um evento que me interessa acontecer eu popo uma mensagem na tela dizendo ó, seu evento aconteceu tá? e como que eu faço isso? eu só chamo aqui ó double x message box tá? e aqui dentro eu passo o texto que eu quero que seja apresentado na tela então eu vou colocar em inglês aqui teste teste test testando o new game tá? teste this is this is a new game this is a new game e aqui na cabeça da janelinha do message box eu quero que apareça o texto new game e aí eu quero também que apareça o botãozinho de ok lá então eu coloco um double x ok pra mim e eu quero que imprima o íconezinho de informação então double x icon information né? beleza? maravilha? show de bola! vamos testar? não vai acontecer nada vou falar pra vocês não vai acontecer por quê? porque eu ainda não linkei esse método ao evento olha só compilei cliquei pra debugar aqui ó new game não aconteceu nada tá então vamos vamos pendurar esse evento vamos pendurar esse método no evento e como que eu faço isso? eu faço aqui no construtor então lá no finalzão no construtor já vou abrir um espação aqui porque eu sei que depois nas próximas aulas a gente vai editar o que tem aqui entre o início do meu método do construtor e os event renders que eu costumo deixar no final do meu construtor aqui eu vou usar o método bind tá? o bind vai fazer o quê? ele vai associar o event menu esse cara aqui ó essa macro aqui ela captura pra mim toda vez que o menu é clicado o menu é clicado e qual menu? de qual menu que eu tô falando? eu tô falando o seguinte eu tô falando do menu new game new game tá? esse cara aqui é o último parâmetro id new game então eu sei que eu tô falando do menu new game qual que é o menu new game professor? o menu new game é esse cara que eu dei append aqui ó tá? é esse cara que eu instanciei lá em cima dentro do menu game tá? então eu vou fazer o quê aqui ó eu vou passar aqui o endereço o endereço do meu on new game do meu método on new game tá? esse método aqui vai ser aplicado a este objeto esse diz aqui significa que esse método vai ser aplicado a janela principal então quando na janela principal alguém clicar no menu new game esse evento vai ser disparado e esse evento vai jogar pra esse método aqui de baixo beleza? pode testar pra ver se isso presta? ai meu Deus será que presta? será que não? ai meu Deus friozinho na barriga vamos lá tomara que pra vocês vocês consigam fazer isso sem erro tá? vai dar erro mas tomara que vocês consigam fazer sem ó cliquei em game new game ah tá aqui ó ó no topo da janela eu tenho a mensagem new game ó o texto é test new game o ícone ó o ícone é o de information o izinho e o botão é o ok beleza? então gente você entendendo isso que a gente fez até agora que é criar a aplicação base herdando isso da biblioteca WX Widgets criar um método on init depois você cria a classe a classe da janela o construtor da janela instancia todos os menus e configura eles e cria os eventos e depois associa esses eventos ao seu ao seu construtor ai você já consegue mandar executar o programa através do implement app e a coisa já começa a funcionar mais bonitinho maravilha olha só gente então o que eu criei aqui eu criei só o do new game o quit não está funcionando ainda o helping não está funcionando então eu vou criar também esses outros dois métodos ó o on exit e o on about ok? on exit e on about vamos lá esses caras são void já vou criar aqui vou abrir a chave fechar a chave lá embaixo esses caras também são da janela principal então eu vou deixar claro aqui para o meu linker que eu estou falando da classe mainframe no on exit o que eu vou fazer? eu só vou fechar a janela close ok? on exit fechei encerrei o programa ok? agora no on about eu vou dar um message box aqui ó double x message box e eu vou falar eu podia falar eu podia falar que o autor é o Pietro Martins de Oliveira que a indústria aqui é a Maringá softwares.incorporation eu podia falar que eu estou na versão 0.0.alf.beta.bláblábláblá eu poderia falar um monte de coisa aqui eu só vou falar aqui o seguinte this is this is a tic-tac tool example example aí moleque em C C++ beleza? essa é a mensagem que eu vou passar about tic-tac tool é o que eu quero que fique no topo da janelinha de message box e eu vou colocar de novo aqui o double x ok e também o double x icon information maravilha então esses são os métodos claro criei os métodos se eu não atrelar os métodos aos eventos lá no meu construtor no fim do construtor eu tenho que pendurar os eventos também não adianta só criar os métodos copiei e colei aqui porque o evento é o mesmo é o event menu quando alguém clicar no menu eu vou fazer alguma coisa mas olha só do new game eu já tenho agora eu tenho que ter o do por exemplo aqui do on exit on about vou pegar o do on about primeiro on about e aqui no id eu vou colocar double x id about que já é uma macro que me puxa o menu de about automaticamente que o double x ridicates já tem implementado o único que eu tive que criar no braço foi o new game o new game aqui maravilha muito bem on about eu tenho aqui o on exit gente minha renite está tacando vou começar a espirrar aqui duas horas de aula já quase tem 31 pessoas ainda até o final parabéns DJ máscara onde eu baixo esse programa qual programa meu amigo fala pra mim aí que eu te digo onde você baixa beleza on about on exit aqui vai ser double x id exit é isso é isso beleza vamos ver então não adianta querer debugar sem compilar um erro muito comum de quem está começando é querer debugar altera o código e não compila antes de querer debugar não é linguagem interpretada infelizmente moçada pra gente fazer direto então olha só game new game está funcionando e o about aqui o about this is a tic-tac-toe example in C++ C++ beleza moçada o que significa isso em português esse é um exemplo em C++ o que significa about tic-tac-toe significa sobre o jogo da velha saiba mais sobre o jogo da velha traduzindo aqui pra quem não manja muito de inglês tá bom amores e aí olha só se eu der um quit meu programa se encerra então qual que é a grande moral desse trem aqui de hoje o que é bom vocês saberem aqui hoje tá moçada vou colocar aqui pra vocês o roteiro que eu segui pra eu explicar pra vocês isso aqui hoje o que você precisa saber você precisa saber criar a classe base tá você precisa criar a classe da janela maravilha você vai ter o método on init que é da classe base da classe app da classe do aplicativo geral aí você vai ter que trabalhar aqui com muito cuidado com o seu construtor da classe da janela principal beleza aí você pode invocar o main através do implemente app maravilha você cria depois disso os métodos de reação aos cliques e você conecta esses métodos de reação ao clique lá dentro do construtor beleza então assim moçada o que que é interessante o que que a gente viu aqui hoje olha só quanta coisa a gente viu é bastante coisa o estúdio virtual DJ Máscara no começo da aula talvez você tenha chegado mais tarde DJ Máscara então eu falei pra vocês lá do do Visual Studio deixa eu abrir o site aqui ele tá aqui ó meu queridão quer ver quer ver quer ver quer ver aonde que eu deixei isso salvo tá aqui ó você vai se você der uma googlada você já acha né aquela boa e velha googlada mas o Visual Studio 2019 ó tá no site da Microsoft visualstudio.microsoft.com você baixa ele aqui inclusive eu tenho um tutorial que eu mandei por e-mail pra quem se inscreveu DJ Máscara não sei se você se inscreveu no evento formalmente mas pra quem se inscreveu tá quem tá assistindo essa aula hoje aí moçada e não se inscreveu se inscreve porque eu mando código fonte pelos e-mails eu mando links pelos e-mails pra participar do grupo do Telegram é pelo e-mail pra receber o link da aula de quarta-feira vai ser pelo e-mail tá então se inscreve lá beleza aonde que você se inscreve vamos colocar aqui vamos colocar aqui o link do cadastro no chat pra vocês aí beleza DJ Máscara ó a inscrição desse evento tem que ser feita aqui beleza amores e aí lógico tudo seguindo a lei de privacidade a LGPD né não é isso mas olha só se você colocar os seus dados eu vou te mandar o link pra você participar do Telegram eu vou te mandar os códigos fonte inclusive quem quiser esse código fonte aqui entre no canal do Telegram que eu vou jogar esse código fonte pra vocês lá moçada a gente viu várias coisas top primeiro a gente falou muito aqui a gente falou de estrutura de dados a gente falou de lógica de programação a gente falou de orientação a gente falou de herança a gente falou de inglês né a gente falou de boas práticas a gente falou de ponteiro de alocação dinâmica então olha só o tanto de coisa que eu tive que saber pra criar esse código pra vocês se você não tivesse um professor te dando essa aula aqui cara você ia ter que penar pra caramba pra aprender isso aqui na minha época acreditem vocês ou não quando eu fui pra iniciação científica na faculdade eu tive que aprender isso no MOOC não teve professor na verdade nenhuma faculdade eu fiz engenharia da computação nenhuma das faculdades que eu vi ensinam isso aqui ensina interface gráfica ensina você a instalar a biblioteca esse tipo de coisa o professor até cobra de você na instituição que você ensina mas ele não vai te ensinar a fazer ele vai te fazer falar meu filho minha filha cria sua independência cognitiva google neles stack overflow github e se vira nome se vira tá beleza moçada maravilha uma última coisa que eu queria falar pra vocês aqui é de estruturas de dados então olha só o que que tá acontecendo aqui eu tô tendo uma árvore uma árvore de dependências então a janela eu vou chamar de mainframe na verdade aqui ó mainframe tá aqui a janelona é o meu mainframe o meu mainframe é a estrutura de dados mãe tá dentro do mainframe eu penduro quem? aqui é a minha menu bar como que eu chamei ele aqui ó eu chamei de main menu bar main ops faltou um izinho aqui menu bar tá então aonde que eu pendurei esse main menu bar dentro do meu mainframe ó aonde que eu pendurei primeiro eu criei o atributo não basta só criar o atributo lá no construtor do mainframe eu peguei esse atributo e eu instanciei ele tá eu instanciei ele e aí que mais que eu fiz ó eu pendurei no main menu bar o menu game tá e o menu help beleza gente isso aqui é pura estrutura de dados isso aqui que vocês estão vendo é uma árvore é uma árvore maravilha com a locação dinâmica de memória aonde que eu pendurei o game e o help no main menu bar ó no código lá eu pendurei aqui ó tá mas não antes de instanciar os objetos com a locação dinâmica ó o new aqui ó maravilha em linguagem C a gente usaria o bom e velho maloc em linguagem C++ a gente mete o new pra cima isso aqui é a locação dinâmica de memória legal ó quando eu criei o método quando eu criei o atributo perdão m menu game aqui ó ele é um ponteiro tá legal por isso eu consigo fazer a locação dinâmica que mais ó aí eu usei alguns métodos pra pendurar esses caras lá e mais ó o que eu fiz aqui ó dentro do menu game eu pendurei a opção new game e a opção quit ou o exit ali né então olha só nós temos mais coisa aqui ó aqui eu tenho o que o new game vou abreviar pra ng tá e aqui eu teria o quit beleza e aqui no help eu ainda tenho o about tá esses caras aqui ó new game quit e about eles acabaram sendo traduzidos pra nós como métodos olha só então esses caras eles viraram métodos pra nós e esses métodos depois depois de eu ter criado os métodos em si a lógica dos métodos porque uma coisa é eu vir aqui na classe e declarar os métodos outra coisa é eu vir lá no meu código e definir a lógica desses métodos declarados feito isso eu pendurei eu atrelei os eventos de clique nos métodos dentro do construtor então toda vez que a minha máquina ela inicializa esse programa eu chamo o on init quando eu chamo o on init eu crio uma nova janela um novo frame através do construtor ó o construtor vai setar tudo isso pra nós e ainda vai deixar os eventos ativos como eu tenho os métodos criados quando eu executo eu consigo nessa primeira aula já receber algum feedback dos métodos de new game quit e about beleza meus amores gente dúvidas e perguntas vamos lá vamos lá tem 15 minutos ainda aqui eu prometo ficar até as 9 horas aqui tirando dúvidas de vocês beleza meus amorzinhos meus amorezinhos olha só deixa eu botar minha cara aqui cheia de espinha será que eu estou com espinha hoje aqui olha tem uma birruba da Sabrina Sato vocês sabiam disso? dúvidas 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 meus amores vamos lá Eduardo Vale alguém tem um link de como instalar WX Widgets Eduardo eu mandei no e-mail de quem se inscreveu um tutorial sobre como instalar o WX Widgets mas eu vou pegar esse link e vou jogar pra você agora mas é agora que eu vou fazer pra você isso eu vou jogar esse link agora pra você no chat deixa eu botar aqui no chat cadê, cadê, cadê cadê, cadê o tutorial olha o tutorialzão bom e velho aqui estou jogando no chat pra você aí meu querido vamos lá o que mais lembra muito o David Cavalli lembra muito meu projeto MAPO de ALP2 olha que top seu projeto foi hardcore qual foi seu projeto David fala pra nós aí como vai ser a mentoria e quando vai começar David a mentoria eu prometo pra você que ainda vai ter mentoria esse ano mas não vai ser no primeiro semestre eu quero que essa mentoria ela seja diferente eu estou bolando uma mentoria que ela vai ser assim só que esse produto não está pronto ainda não adianta moçada ele vai ser lançado só no segundo semestre e não tem data ainda pra isso vai ser uma mentoria da seguinte forma a gente vai fazer a interface gráfica a gente vai fazer a lógica por trás vai ser orientado a objetos a gente vai criar em arquivos separados a gente vai criar usando padrões de projeto a gente já vai ver algumas estruturas de dados mais robustas a gente vai trabalhar com bancos de dados a gente vai integrar o nosso programa a um banco de dados que vai salvar o cadastro de algumas entidades então vai ser uma mentoria onde eu te mostro tudo o que você teria que fazer por exemplo se você estivesse criando um programa do zero em uma empresa eu vou te colocar lá uma análise do sistema vai vir pra você todos os requisitos do sistema a análise de como implementar a gente vai fazer isso passo a passo eu vou te ensinar a fazer um sistema e aí eu vou deixar uma proposta de outro sistema pra você fazer no braço e pra quem conseguir terminar de fazer o sistema no braço aí essa pessoa vai ganhar o certificado a mentoria mas isso vai ficar pro segundo semestre provavelmente beleza Daniel Cristiano consigo fazer esse jogo somente em C? Cristiano Cristiano perdão meu querido cara consegue fazer só em C mas sem interface gráfica tá pra usar interface gráfica eu acho impossível se você achar alguma biblioteca alguma API que faça interface gráfica só em linguagem C sem usar C++ me mostra bicho porque eu tô curioso eu acho que não tem cara eu acho que não tem beleza então em todas as linguagens posso dizer que os códigos são back-end Jesus não cara não na verdade olha só inclusive esse código nosso aqui ele não tem nem back-end nem front-end ele é um sistema monolítico um sistema monolítico ele não está em camadas só faz sentido eu falar em front-end e back-end viu Jesus quando eu tenho um sistema em camadas então a camada do topo a camada visível pro usuário ela é o front-end a camada as camadas às vezes é mais de uma se você tem um padrão por exemplo o MVC model view controller você vai ter duas camadas lá no back-end e uma camada de front-end tá então faz mais sentido falar em front-end e back-end quando a gente tá falando de sistemas web tá o que também não quer dizer que a gente não possa transportar esses conceitos aqui pro desenvolvimento desktop por exemplo quando você quando você cria DLLs em um programa e deixa só a interface rodando em uma DLL específica e as DLLs de regra de negócio não estão na mesma DLL do do front-end da sua interface gráfica dá pra você ter uma noção de que você tá tendo front-end e back-end ô Daniel é o seguinte cara você não precisa ser cross em 6C++ tá você vai ver que aqui eu vou te dar o passo a passo eu vou te dar toda a lógica pra você criar esse código no braço e aí assim é justamente viu Daniel isso aqui é justamente pra quem está aprendendo tá é pra quem está aprendendo se você não sabe é aqui que você vai aprender tá é aqui que você vai aprender e aí você vai ver ah cara não entendi essa sintaxe ó ah não entendi esses dois pontinhos ah não entendi esse e-comercial aí é aquele trabalho que a gente tem em toda a linguagem de programação que é passar pela curva de aprendizagem da sintaxe da linguagem porque a lógica ela vai ser similar pra várias linguagens o que eu tô fazendo aqui em C C++ poderia ser feito por exemplo em Java ou em Python como a gente viu a própria biblioteca WX Widgets permite que a gente faça isso tá David Carvalho tá falando aqui o seguinte o projeto mapa era fazer um sistema de pequeno porte para controlar obras de um cliente onde eu tive que criar um menu que listasse livros revistas e caixas dele tudo em C top viu Daniel se você já sabe C Daniel cara o C++ é um pulo velho é um pulo de verdade na faculdade eu só aprendi C os professores que deram C++ pra nós na faculdade velho deram C++ de um jeito que cara não dava pra aprender de verdade eu estimava muito o conhecimento do professor com o qual eu tive essa matéria mas eu tive que correr atrás por conta e olha que eu tive aula em período integral de engenharia de computação em uma instituição pública onde teoricamente o ensino é mais puxado então olha que nem lá eu tive a benesse de ter um professor que me pegou na mão e me carregou no colo igual eu tô fazendo com vocês então muito do que eu tô falando aqui você vai ter que mesmo dar uma pesquisadinha por fora e é pra isso que nós temos o grupo do Telegram pra você trocar experiência cara se tem alguém lá que já sabe fazer alguma coisa que você quer saber velho pergunta lá alguém vai saber sabe é pra isso que a gente tem que formar uma comunidade comunidade first gear participe participe beleza meus amores olha o DJ Máscara qual seria uma configuração pra montar um PC pra começar a programar cara DJ Máscara velho eu tava falando isso com o Rodney meu colega hoje tá o Rodney falou pra mim o professor tá dando erro não tá dando certo tô com o Windows 7 aqui ainda a minha máquina é um fusquinha né aí eu falei pra ele você lembra das lives que eu dava no ano passado se você for no meu canal do YouTube ver as lives que eu dava no passado o tanto que eu reclamava da minha máquina eu disse você não precisa de uma máquina super potente não tá viu DJ Máscara na verdade na verdade eu vi inclusive olha só essa notícia eu vi uma chamada de uma notícia que o moleque de 17 anos ou 16 anos ele tinha pegado ele tinha pego um celular ele plugou um monte de fio fez um monte de gambiarra ele plugou um teclado e um mouse no celular instalou um sistema operacional no celular e uma interface de desenvolvimento e aprendeu a programar dentro do celular quer dizer lógico ele foi gambiarra master mas cara o cara pra ter a predisposição pra fazer uma gambiarra dessa sem ter muitas vezes inclusive o conhecimento de base quer dizer o cara foi na raça fazer imagina o prestígio que esse cara não vai ter no mercado é claro uma empresa viu que ele fez isso e já contratou ele sem ele ter em cima superior sem nada olha só que legal que legal Julia Mello vai ficar gravada? vou deixar gravado por um tempo sim viu? Anderson Dolce eu tive e vou ter aula de programação com Pietro esse é o cara obrigado meu irmãozinho tamo junto David Carvalho o maior problema foi armazenar os dados em arquivo texto pense no pesadelo cara eu entendo o processamento de arquivos texto pra quem tá começando arde bastante porque você mexe com strings e strings em linguagem C não é o mesmo mamãozinho de trabalhar com strings em Java ou em Python ou em C Sharp em strings em C é mais puxadinho mesmo é menos abstrato você tem que fazer muito mais coisa na unha por isso que é mais ardido beleza meus irmãos e minhas irmãs olha se vocês puderem por gentileza compartilhem esse vídeo nos grupos de vocês eu tenho certeza que a galera vai aproveitar muito esse conteúdo e eu espero que vocês também aproveitem e eu reforço o convite participem do grupo no Telegram porque por lá nós vamos nos ajudar ok? tem muita gente lá que nem conseguiu fazer ainda a instalação da biblioteca seguindo o tutorial que eu joguei ali ok? vai ficar gravado Júlia vai ficar gravado Júlia Mello vai ficar fica tranquila tá? então lá no grupo a gente se ajuda ok? e se você tem o know-how pra ajudar cara não tenha vergonha de se pronunciar sempre que eu quero mandar uma dúvida lá no grupo eu vou cutucar todo mundo que eu acho que eu sei que pode ajudar pra ajudar no meu lugar porque eu vou poder ajudar eu vou poder mas se você que sabe alguma coisinha a mais puder ajudar o seu colega primeiro você me ajuda porque eu não tenho que perder tanto tempo ajudando a rapaziada quer queira quer não o tempo é dinheiro né moçada? e por outro lado você que tá ajudando você aprende mais cara quem tá ensinando é quem mais aprende confia nisso confia beleza meus amores? é isso então a gente se vê na próxima quarta-feira às 19 horas link vai chegar no e-mail de vocês não percam é isso um grande abraço fiquem com Deus e até lá e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.